Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos Início Gente, no vídeo eu já vim jogar Roblox Parkour no Roblox com vocês, tá certo? Mas antes de tudo, de brincadeira, essas coisas, já desça lá, inscreva no canal e bora lá Gente, hoje é um dia muito, vai ser muito legal eu gravar esse vídeo com vocês Porque é tipo impossível gravar um vídeo de Parkour com vocês galera Bom, começando, esse aqui é o Warby 826 estágio, eu acho, não sei porque é fácil Eu já joguei vários difíceis, igual aquela que é uma parte gigante, gigantesca galera Bora parar de enrolação e bora lá Isso aqui é fácil galera, começando em estágio 1, ó, muito fácil Fácil demais, isso aqui também é fácil Se eu morrer é porque... Fácil Bora lá Porra, desculpa aí galera, ai não, galera, uma boneca ficando sozinha, sério Aham, sim Aqui o meu controle de mexer, ele anda sozinho Porque como eu estava segurando ele direto, eu fiquei segurando, ele anda sozinho Isso aqui é um pouquinho mais difícil Mas tem pessoas que passam de boa isso aqui Eu não passo de boa porque... Como o celular é pequeno, a câmera é muito pequenininha, então... Tem que passar devagarzinho Pula Pula Bora lá Isso aqui já é um pouquinho mais difícil Só que eu vou tentar, vou tentar, vai dar certo Ai não, galera, eu caí entre dois blocos Bom, eu percebi agora, já estou com 3G Galera, será que isso aqui está fácil ou é porque eu sou ruim? Se eu for ruim eu vou ficar muito triste, vou falar Nossa, eu sou ruim, até perdi meus inscritos Nossa, eu quase caí Pula Aê, vamos Isso aqui, eu acho que é só que eu tenho que pisar nos azuis É nos azuis É nos azuis Nossa, pisar nos azuis eu vou lá e piso no bloco Bora lá, peraí Bora lá, ai, coçamba Peraí, galera Bora lá, bora lá, ai Nossa Como eu chamaria vocês, eu vou chamar agora vocês de vim láticos É tipo uma vibe espetacular É fantástico, entendeu? Eu misturei vários nomes para ficar aquele nome bonito Olha isso aqui, galera, tem que pagar robux Pagar robux Esse jogo rouba Nossa, galera, está um pouquinho difícil Vamos passar assim de boa Vamos passar de boa Vamos passar de boa Confio Galera, amanhã, galera Ó, depois da manhã Já volta as minhas aulas, galera E a de vocês Volta também quinta-feira, dia 1º de agosto Ah não, achei que isso aqui era Era laser Mas era laser não Por que eu estou pisando, está acontecendo? Ah, não acredito que eu morri Oxi, eu passei, galera Oxi, vocês viram isso aí, galera Dá um replay Dizendo Ah, não acredito que eu morri Vocês viram, galera Eu nem passei Eu só pulei Morri Agora eu vou Olha Só testar aqui Para ver se dá para pular da ponta para a outra Ui Se tivesse mais velocidade Aí dá para pular mesmo Da ponta para a outra Bora lá, galera Ó, já estou com 10 gemas De tanto morrer Isso aqui Eu não posso Cicleta Tá fácil Galera, quando chegar nos 10 minutos Eu vou parar o vídeo Tá bom Porque eu não gosto desses vídeos muito louco Que é muito difícil de estar Agora isso aqui Então, isso aqui eu já sou para pular Isso aqui Eu já vi isso aqui É mesmo, é? Ó, aqui não é É isso, espera aí Chega aqui Vira a câmera Eu acho que é esse Se não for esse Eu fico com mais Acertei Um impossível Acontecer Bem louco Galera, eu nem sei em que parte do obra eu estou Ah, estou no estágio 15 Vou chutar isso aqui Eu não vou nem ver Eu vou chutar isso aqui Vai ser que eu sou bem Nossa Nossa Eu acerto mais um bom Um impossível Acontecer Tá, agora eu sei qual é Tá fácil agora Pelo amor de Deus, cara É impressionante O grau de maldade que vocês têm Mas isso não vai ficar assim não, cara Chega, já estou cansado Tô fazendo Que burrice Que eu acabei de fazer Agora Agora eu vou passar de boas Olha isso, bora o trigo Nham Nossa, acho que não pode tocar nesse amarelo Agora vamos lá Estágio 16 Cristiano de Percicleta Minha nossa Olha, quase caiu Que burrice Eu não vou tocar nesse amarelo Provavelmente deve ser um raio desse Estágio 17 Tá fácil, galera Agora ficou um pouquinho mais fácil Se eu não morrer, dá certo Olá, pessoal Tudo bem? Olha só, olha só Olha só Olha lá Olha só Eu não sei isso aqui Vamos subir aqui Eu não sei o que é isso Nossa, eu quase caí na lava Na lava não, é um negócio rosa Tem que pular aqui Ui, que loucante Vou ter que andar devagarzinho Ai, entendi Isso aqui Isso aqui tem que subir Cuidar devagarzinho Devagar, minha avó Bora lá, galera Olha aí, galera Agora eu cheguei nos pompons pretos Só sei eu falar Racismo Vou pro lado aqui Cristiano Vai Vai Devolve Devolve Pua Agora eu tô pro play Só porque eu passei uma de Nossa, eu tô pro play Só porque eu passei uma de primeira Assim Sem nada Vai Como é que eu passei isso Passei Passei Cresce Cresce Dribblei uma Dribblei duas Uu, uu, uu Você caiu Mas eu passei Passa uma, mas ainda Passa bem Nossa, que azarado Ui, ui, ui Uu, ui, ui Olha esses bumbos, galera Eu tava bem aqui no meio Eu pulei Cai Ai, ainda voltei, ainda passei. Ai, mentira, senhor. Nossa, esse aqui é ali, filho. Depois desse, galera, eu vou terminar porque vai passar dois minutos. Só não posso errar. Se eu errar, vou ter que começar tudo de novo com vocês. Nossa. Nossa, galera, o jogo faz isso pra me bugar e morrer. Oxi, eu colhei no meio do caminho. Dá certo. Bora, bora. Eu não posso errar, agora Um, quase erro Boa, consegui Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já explica o que deu o like Se inscreva com a like e se inscreva com as notificações Para não perder nenhum vídeo ou shorts novo Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia Tchau, até os próximos vídeos Tchau